Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vence aqui hoje é do canal da Arui. Rap do Luffy, trajetória, pré-timeskip. Vamos ver então aí galera como vai ser esse rap da trajetória do pré-timeskip aí que teve em One Piece, vai ser especificamente sobre o Luffy como a gente já leu aqui na descrição. E se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal galera, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nossa, o beat já começa bom. Desde pequeno entra dificuldade, a virtude em mim facilmente contorna. Como uma marca estampada no rosto de mim, a bravura cicatriz informa. Como um capitão foi imposta a virtude de um sonho distante no mundo exposto. O chapéu que carrego é a prova de palha que pra concluir eu estar indisposto. Na perca de um braço minha mente se abre e entende o valor de uma cumplicidade. Entre os piratas eu serei o rei pra cumprir o valor da antiga irmandade. Dezessete anos combatindo uma trajetória do bando sem peixe e socorro. Pelo sacrifício de um desconhecido é por onde consigo respeito o tesouro. Descentemente mantenho na mente a escolha por qual o meu corpo respira. Seguindo na meta descarto barreiras por isso que em mim o combi se inspira. Conhecendo o nome cidade laranja ou entrando a perita em navegação. A queda do pirata que era um palhaço portador da cruzada separação. Eu sigo na ilha de um mentiroso e pedimos curro que o plano se exergue. Ao lado de nome o Zoube e Zouro. Por salvar caia no Zou Queen e Mary. Posso cair se eu estiver sozinho. Mas como eu bando minha merda não falha. Minha promessa é de zero maior e devolver a chefe do chapéu de palha. Eu prego alguém, sabia alguém que desprende minha mente nas horas exatas. Meu nome é Luffy e eu serei rei dos piratas. É gigante buscando um membro, mas antes derrota o Dom King primeiro. Percebo que seja o único nos mares que pode seguir como meu cozinheiro. Mudo valores e inspiro nações. Por soro a mim é refeita promessa. O projeito e uma latra revelam o assunto que mesmo calado a mim me interessa. Tu que sofreu já demonstra sua força, por isso eu sei que é uma guerreira. Como, como, no one I'm wrong, the guy. Nami você é minha companheira. Veja milhões a maior recompensa do estipulo inimigos atrás. E com um sorriso de feite com a morte na baixa cabeça, salgo por um raio. Por minha promessa feita a labura, não existirá número que fará trilha. Continação dos gigantes de alvo, mesmo imensa distância ainda família. Chopper a crente de somos amigos, encontre o irmão, a irmandade não cai. Por meio da água desfaça o seu plano, vença o corpo ao talho e o titivo cai. Vive e será sempre bem-vindo ao bando, ignoro vocês com a vontade cruel. Ao quebra de um ciro me torno aquele que derrota o grande deus desistente. Eu vou aqui se eu estiver sozinho, mas com meu bando minha meta não falha. A minha promessa é de ser o maior e devolver as chanques do chapéu de palha. Eu pervoquei sem criar alguém que desprende minha mente nas horas exatas. Meu nome é Lop e eu serei rei dos piratas. Contra um mirante de gelo se for pra brigar de com o que pode vir. Toma a decisão de trocar nosso baco ou lidar com o desaparecer da Robin. Os Lop já sabem quem perde na luta, quero entender só que nada se encaixa. Vá teres lobby em busca da Robin, evolua a segunda e terceira marcha. Eu vencerei no dia em frente ao governo, mas antes preciso escutar de você. Você, Lop, 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 diga quem quer viver. Emoção despedida sobre o marco antigo, a entrada de Frank e o bando aumenta. Pra vencer o ócio de início das sobras, colocando o máximo que o corpo aguenta. Sacrifício de toro, entrada do membro esquisito. Por mexer com o homem, com o meu arrebento, com a cara de hudeiro grito. O bando se vê separado na ilha amazôna, a informação. E faz a prisão mais segura do mundo, tentando salvar a vida de um irmão. Se sua barba branca e se vou salvar, mas na hora eu vi que nem tudo consigo. É hora de um treinamento e daqui dois anos rever meus amigos. Posso cair se eu estiver sozinho, mas com o meu bando minha meta não falha. Sem a promessa de ser o maior e devolver a chanque do chapéu de palha. E eu perco alguém, sempre há alguém, que desprende minha mente nas horas exatas. Meu nome é Luffy, eu serei rei dos piratas. É, é o Darui, rei mesmo. Luffy, One Piece, pego tudo a vocês, que mudam minha vida. Poxa, bem diferente do normal do Darui, cara. Esse daqui, meu, tão empolgado de início a fim, cara. E uma coisa que eu reparei aí no beat, talvez vocês não vão reparar por causa que é uma banda aí muito pouco conhecida. Mas um barulhinho que ele dava tocando ali, que parecia ser... Como que se chama? Não é piano, é teclado o nome. Ele tava tocando o barulhinho de teclado no fundo, se não me engano era teclado. E parecia muito com o ritmo de uma música de uma banda chamada Rammstein. Vocês provavelmente não vão conhecer a banda aí, porque é uma banda até de um rock bem pesado aí. Nem é um rock, como que é? É, sei lá, russo. Sei lá onde que é aquele rock lá. Eu fiquei ouvindo o barulho do teclado, parecia muito o barulho de uma dessas músicas da banda aí. Então como eu gosto da banda, eu já fiquei ligado no beat desde o início. E a música é empolgante, cara. Totalmente empolgante. É um jeito aí bem diferente do Darui, na verdade. Eu não vi nenhuma música desse tipo nele. Na verdade, eu acho que pro canal eu nunca trouxe nenhuma música assim tão empolgante como essa do Darui. Foi agora, foi assim, ligeirona, sabe? Cantando sem parar, na empolgação, tudo. Mas ficou muito bom, cara. O Darui manda bem de qualquer jeito que ele faça as músicas dele e não tem. É do que falar de errado sobre qualquer música dele, cara. Letra boa, beat bom. A voz dele é muito boa também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, galera. E se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber as notificações. E até a próxima. Falou!